Neste sábado você tem um encontro marcado com a alegria Cara, 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 cara Loucura é o que não vai faltar Sabe lá sua pumbaca, olha lá Porque essa turma sabe como tirar todo mundo do sério Vai camarão, vai É a mãe! Camarão é a mãe! Neste sábado, depois de América, zorra total